Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Charles Oliveira e dessa vez trazendo 5 motivos pelo qual você ainda deve comprar um Xiaomi Redmi 10. Assiste o vídeo até o final que eu vou te contar um a um. Pessoal, o primeiro motivo de você ainda comprar em 2022 um Xiaomi Redmi 10 é porque ele tem a tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD. Diga-se que passar de uma tela muito generosa para um aparelho quase de entrada, um aparelho de menos de R$ 1.000. Lembrando também que ele tem sua taxa de atualização de 90 Hz. Segundo motivo é a sua bateria, bateria de 5.000 mAh, que vai dar tranquilamente conta do recado para quase até um dia e meio de uso, dependendo logicamente do seu tipo de uso, digamos que o uso mais básico, tradicional. Jogando, assistindo o vídeo, você consegue aí tranquilamente chegar até o final do dia com alguma folga. Lembrando que nem por isso o aparelho ficou grosso. Olha só o aparelho, continua um aparelho relativamente fino, mesmo com as suas 5.000 mAh de bateria. Terceiro motivo, processador MediaTek nesse aparelho, processador que tranquilamente vai dar conta do recado, vai rodar a maioria dos seus jogos. Logicamente nós estamos falando de jogos não tão pesados. Jogos mais pesados vão rodar com gráficos no médio ou no mínimo, logicamente dependendo do jogo. E o quarto motivo, quarto, olha só, esse aparelho é bem completinho. Ele tem o seu botão de desliga aqui também, é uma impressão digital. Ele também conta com acelerômetro, proximidade, bússola e, como já falei, impressão digital e giroscópio também. Então é um aparelho bem completo aí. Lembrando novamente que o custo dele, aí na AliExpress, vou deixar os links na descrição do vídeo, menos de mil reais um aparelho desse. E o quinto e último motivo é justamente o seu custo-benefício, tá? Pelo tudo que ele oferece, pelo preço, tá aqui um ótimo custo-benefício que vai dar conta do recado. Câmera boa, 50 megapixel, bateria de 5.000 mAh, processador que vai rodar bem, vai dar conta do recado, vai rodar bem os seus jogos também. Alto-falante estéreo e tela com taxa de atualização de 90 Hz. 5 motivos aí para você ainda adquirir o seu Redmi 10. Pode comprar, uma ótima compra, um aparelho bom, bonito e barato. Se gostou do vídeo, deixa um like. Agradeço por ter assistido até aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.